Às vezes a gente fica pensando, puxa vida, as pessoas conseguem comprar uma casa própria, só eu que não consigo. E as pessoas às vezes ficam se martelando nesse ponto. São boas trabalhadoras e ganham o seu dinheirinho e acabam não conseguindo comprar. Não acontece? E acabam jogando, jogando dinheiro fora. Com aluguel. Tem muitas oportunidades, a gente oferece, é só você vir conferir. Por exemplo, o residencial Vila Rica, que fica em Guarulhos. O endereço é a Avenida José Miguel Aque, o número 200. Como é que se faz para chegar nesse endereço, Cícero? Você vem pela rodovia Ayrton Senna, na saída 26, sentido a São Miguel, você sai à direita, vai seguir nas placas de postes, a 1.500 metros da rodovia Ayrton Senna, você já está no local residencial Vila Rica. E são sobrados, tá? São sobrados, dois excelentes dormitórios, uma vaga de garagem, lavanderia, quintal, e um local com muita área de lazer. Nós temos aqui quatro piscinas, duas adultas, duas infantil, quiosques com churrasqueira, quadras poliespositivas, e uma creche dentro do condomínio, e muita área verde. Um condomínio fechado, com segurança, 24 horas. Então, aquilo que eu digo, muitas vezes a gente sonha, né? Mas a concretização deste sonho fica um pouco longe. Mas aí está pertinho, sim, você vai ver por quê. Olha, a inscrição, 200 reais. A adesão é quanto? A adesão, 3.900 dividido em até cinco parcelas, pessoal, de 780 reais. Bem facilitado. Cinco parcelas de 780. E as mensais, não tem nada igual. A partir de 295 reais por mês, o seu sobrado de dois dormitórios. E não precisa comprovação de renda. Sem burocracia. Ótimo. A primeira fase já foi entregue, mas você tem a oportunidade neste ano ainda participar. É um sistema de cooperativa. O que você tem a fazer, você que está interessado, é entrar em contato todos os dias. De segunda a segunda, das nove da manhã até as seis da tarde. Endereço, mais uma vez, Avenida José Miguel A, que é o número 200 em Guarulhos. Marketing Abiterra, realização, Chape. E o telefone. Telefone para você tirar informações é 558-533-167. Venha conhecer. Residencial Vila Rica.